Olha, falar do Hospital das Clínicas, dos 66 anos do Hospital das Clínicas, é uma satisfação, porque é um orgulho para mim, que sou um ribeirão pretano adotado, mas como todo brasileiro, temos muito orgulho do Hospital das Clínicas. Uma das lembranças que eu tenho é que eu mudei para Ribeirão Preto no final dos anos 80 e quando você muda de cidade, você recebe visitas, amigos, parentes. E um dos lugares, os primeiros lugares que eu levava como um guia turístico para os meus amigos e parentes era na cidade universitária. Mostrava o campus, andava por ele, via a grandiosidade do Hospital das Clínicas. Então, eu só tenho a dizer a vocês o seguinte, a contribuição que nos dá de forma institucional e de orgulho como cidadão, também a contribuição científica e posicionamento social que a USP e o Hospital das Clínicas têm perante ao mundo, não é só o Brasil. Então, parabéns ao Hospital das Clínicas, que venham muito mais outros anos, apesar de você estar sempre jovem, porque quem trabalha com ciência, prestação de serviço diária, cuidando do bem-estar social, não fica velho nunca. Parabéns ao Hospital das Clínicas.